Música 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 o que é isso? Sim Eu te dou a mal Ah Quatro Quatro Vou te dar O que é isso? O que é isso, meu amigo? O que? Eu sou para você Oi! O que eu estou dizendo? A companhia é uma companhia! Bem, me, sim! Uliang é uma amiga! O? Me? Ela é a M.D. da companhia. Você sabe que minha amiga tem muitas companhias... Jesus Cristo! M.D.B. Você é uma companhia! Eu estou com você! Eu amo você! Eu amo você! O que você me deu para mim é o que me fez me tornar o que eu estou hoje. E a próxima reunião, você vai ter que ser a quem eu estou hoje. E a próxima reunião, você vai ter que ser a quem eu estou hoje. Eu vou dar uma reunião. Vamos para a reunião! Vamos fazer mais! Nós estamos dançando! A próxima reunião! Boa! Boa! Eu espero que você faça um tempo! Eu vou falar no tempo que vc da parte! Boa! 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 Vamos lá, vamos lá! Amém. 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 Anselm, my son. How are you? We're fine. Here are your children. You have no shadow. Now, anybody too careful. Please give us some money to take care of ourselves. Who are your parents and where are you supposed to live? Money is a long story and we can't answer the question now. Why? Would you mind following me to my house? Mommy will be very happy if you can do that for us. Gats, take them to the car. Gats, take the car. You mean the rich Alice almost killed you in the forest? Yes, Mommy, but God saved my life. I ruled in the forest for weeks without food and water until I found myself here in the room where I met these my friends and joined them in street begging. I wonder why some so-called parents, stepmothers, guardians would be allowing their children to beg on the street without conscience, lacking the moral sense of right and wrong. Now, I want to ask you one question. Do you want to go back to school? Yes, Mommy. Good. You are going to stay here with me. I will send you to school. I will do whatever you want me to do for you, okay? Mommy, thank you. We are so grateful. God bless you, Mommy. Come and take them to their room. Come and take them to their room. This is your room. Let me know what you want. You come to your room, okay? What can you say to me? Thank you. I am sorry. No. Also, there is hurry up now. My arm is too fast. Too fast. Please. Pray. Ah. Kenna. She killed you. Are you already? Sim. O que está acontecendo? Mei-Jé está fora de fora. Ah. Você está vendo? Obrigado. Parece que você está indo para sair. Sim, claro. Para onde? Oh, eu quero retornar uma nova reina oferta. O que é isso? O que? É uma reina oferta, organizada por a Criança da Criança da Criança. She deriva as senators sobre como nós podemos viver a melhor vida. E como até nós podemos proteger as dos N рукens de todos os homens de благonais. Do jeito Djesem a discussão, que ela dê filhos. Young, o que és como te diz? Não, ah! Deutch? Ah. Quanto o хл poder estás falando com o CCR? Ah hum. Last year, she gave 500,000 lera to each of the 30-room beneficiaries. She might increase it this year. But you're not from all of it. There is no discrimination, my dear. If you don't mind, let's go together. Stop asking too much questions. Okay, but we can use your car. Yes, of course. And also, where is my driver? Let me call you. Good evening, beautiful women of Oro Kingdom. Good evening, our community. I decided to summon you all here to discuss the issues that bothers women and children of this great community. First, street parking. It is very, very disappointing that our children will be walking along the streets, especially during school hours. The best you can do for them is to encourage them to go to school. Education is free. We must have heard to government policy to make sure they go to school as a matter of fact. Have I made myself clenched? Yes, our queen. And, I really like the mood of frustration in this year's conference. One last question, then we dismiss. My queen. My queen. My question is, in a situation where a child is bereaved and is confirmed through confession, even by the child in question or another person, what can the parent of such a child do? I know this is one question you all want to know the answer. Now, let me start by asking this question. How will you feel when you see your lovely child, I mean your own blood, being rejected, and roaming the streets without food, shelter, care, nor affection? If you all are a woman with conscience, would you allow your child to continue like that? A child who is under such a situation even needs more protection than ever. After all, it wasn't his fault. If we had protected them by giving them the adequate care and attention, I educated them the dangers of eating from strangers. And keeping bad companies, they would not have fallen the victim. Therefore, the best thing to do in the circumstance is to take it to God in prayer. It is the ultimate solution to every problem. Have I spoken the mind of the women? Yes! Thank you very much, the beautiful women at the World Chamber. There is fire on the mountain. O que é o que é o que é? É um problema. O que é o que é? É um problema. Não sei! Eu sou! O que é o que é? O que é que é? eu vou fazer o amor eu vou fazer o amor você é tudo bem o que é que eu fiz para você? eu sou o amor eu vou fazer o amor quem é o amor o amor você é o amor você é o amor mas o amor o amor o amor você quer dizer quando você está saying que o amor seja igual oh, eu estou dizendo que o amor seja igual um amor eu não sei ou 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 não sei Você conhece essa mulher? Sim, ela é sua mãe. Ela disse que ela quer ir com você, mas você quer ir com ela? Não, ela quer me. Não, isso não é verdade. Não, ela é sua mãe. Ela é sua mãe. Onde você foi quando o garoto se tornou a bella? Ninguém sabia o que era. Não, ela era uma filha. A polícia é a ver o que eu estou dizendo. A polícia é igual a ver que as crianças, que eram totalmente negligenciadas por seus pais, e as sociedades, eram famílias. Eu fui também aahol. Eu sou uma filha muito questionada. Minha mãe, eu quero receber minha filha, e você não me pode parar de ir embora. Não, ela é minha filha sem para me perder a minha filha. Você está me voando, não? Sim, você pode vir agora? Tinha a filha do seu pai, só! Ah Ah Estou muito bom Ela, can you just imagine? Ela so-called The Queen of the Room Hurt a ghost To walk me out of my house What? Over my own child If I tell you what that woman It was me Keno The daughter of the May King said Ah Keno my friend For your peace You don't have to disturb yourself over the insult A rain beat a loaf of skin Does not wash out the spots And only a fool Can test the depth of the river With good feet Let a witch come in No You can't grab the shadow and leave the substance Besides It might not be as easy as you think I suggest You'd rather wait for the point before And Eight Amém. 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 Esse cara não está entendendo. Quem você e o que você quer? Eu disse, qual é a sua so-called quinta? Você é o meu filho? O que você quer? Que você quer? Oh, meu Deus! Você não é mal! Escute! Ninguém me mantém esperando! Ninguém me mantém esperando! Ninguém me mantém esperando! Eu disse, vá lá e pegue o meu irmão! Não! Estrela! Fale! Fale com esse cara! Você não é mal! Eu vou te dizer o que a mamãe disse! Jesus Christ, não vire para a noite! Como você não vai para a noite! Como você não vai para a noite! Quem é você? Quem é você? Criar, criar! Criar, criar! Nós vamos ser a noite! Estrela! Estrela! Quando a mamãe entra a mamãe, a mamãe entende a mamãe, a mamãe entende o que ela está aqui! Você está aqui! Mãe de Zano, filho! Mãe! Pantane! O que é você? A mamãe? Pantane! Mamãe! A mamãe! Pantane! Coga é seu problema e o que você quer? Você quer saber de mim? Quero saber sobre o que é polícia o rapido é que ele entende a carnalha O que é meu irmão, man? Ou não? Será que você chegou à minha casa com essas coisas? O que é o que é o que é o que é o que é?